Fala galera, dia triste hoje no futebol, o Agüero se aposentou de uma maneira bem pesada, bem triste mesmo ninguém quer se aposentar do jeito que ele se aposentou do futebol o jogador quer chegar a hora de agora eu vou parar, já dei tudo que eu posso dar, não estou gostando mais eu não consigo render mais, mas beleza, encerrou meu ciclo e ele foi forçado por questões de saúde, ele sofreu uma arritmia cardíaca no dia 30 de agosto no jogo do Barcelona contra o Alavés o pessoal ficou chocado e os médicos conseguiram contornar a situação eles estavam em recuperação nesse tempo todo, mas ele já sabia que iria aposentar falou na coletiva hoje, há 10 dias ele sabia que não ia ficar mais e hoje na coletiva, nessa coisa forçada de se aposentar, chorou foi um momento emocionante, quando você vê isso você fala, caramba, que pesado e o tanto que ele gosta do futebol, que ele gosta de estar lá dentro do campo e o elenco do Barcelona estava todo presente, o Guardiola estava lá saiu da Inglaterra, jogou ontem, comandou o Manchester City ontem na Premier League estava hoje lá, então foi um momento muito emocionante teve aplauso, obviamente, pelo que ele merece, construiu tudo vamos falar da carreira dele, o Algueiro parou com agora com 33 anos mas ele começou a jogar bola com 15 anos no Independiente Independiente da Argentina, Independiente da Avejaneda que é o clube do coração dele, inclusive ele queria se aposentar no Independiente depois que acabasse esse contrato do Barcelona com ele, daqui a um ano e meio ele já falou várias vezes que queria encerrar carreira no clube ainda jogar pelo clube novamente, não vai ser possível porque ele teve que escolher, obviamente, a sua saúde agora ele falou, os médicos, ou você joga futebol ou você escolhe a sua saúde ele escolheu a saúde, obviamente então, torcedor do Independiente mas eu acho que ele ainda vai ser dirigente, presidente, igual o Verão é do estudiante sei lá, ele tem uma ligação muito forte não duvidem que o Algueiro vai encontrar de um meio de ficar aí no mundo do futebol pois é, ele estreou aos 15 anos, ficou até os 18 anos no Independiente estreou aos 15 anos em 2003 para o moleque estrear no meio dos maiores clubes da Argentina o Independiente é o maior ganhador de Libertadores ou seja, um clube gigante para o cara com 15 anos chegar e estrear é porque o cara é bom o cara não, o moleque ele ficou 3 anos no clube até os 18 anos quando foi comprado pelo Atlético de Madrid ali em 2006 não fez uma primeira boa temporada, mas depois deslanchou o problema é que o Algueiro também sempre conviveu com contusões desde ali do Atlético de Madrid contusões um pouco mais longas ou aquelas chatinhas joga 3 jogos, fica 2 fora joga mais 4, 5, fica 2 fora isso interrompe a sequência mesmo assim, ele fez 102 gols em 234 jogos pelos colchoneiros média boa demais, quase meio gol por jogo isso com o cara evoluindo na carreira e foi campeão da Europa League e da Supercopa da UEFA dois títulos importantíssimos para o Atlético ele foi um dos caras também que deu essa alavancada no Atlético de Madrid para voltar a ser protagonista na Espanha e fora da Espanha então, sem palavras o que ele fez lá chamou a atenção do Manchester City que estava com a grana em 2011, 2012, foi lá para o Manchester City o Manchester City querendo crescer e ele fez aquele gol contra o QPR aos 90 e cacetadas aos 4,50 do segundo tempo que fica famoso do narrador Agüero quem viu aquele jogo cara, arrepia porque o City foi campeão aos 50 do segundo tempo com o gol do Agüero, um jogo chorado o City saiu perdendo e ele marcou o City que não era campeão da Premier League desde 1968 tirou um peso das costas da torcida do lado azul de Manchester de uma maneira incrível e desde então não parou de ganhar títulos com o Manchester City ele ganhou uma FA Cup seis Copas da Liga quatro Premier Leagues e parou bateu na trave na Champions League 2020-2021 sacanagem mas o cara colocou o City em outro patamar é o maior artilheiro do Manchester City 260 gols marcados em 390 partidas só perde em termos de partida ali pro Davi Silva e é o quarto maior jogador com assistências mesmo sendo atacante o cara nem foi um meio campo um ponto ali que a gente acha que normalmente são os jogadores que mais tem assistências ele foi o quarto sendo atacante e é o maior artilheiro do time e o segundo com mais partidas ou seja, o cara é um deus em Manchester e ele que vai ganhar uma estátua ao lado do Kompany e do Davi Silva que já estão lá a estátua deles em frente ao Etihad Stadium ele vai ganhar uma estátua porque talvez é o maior jogador da história do Manchester City enfim, jogou muita, muita bola depois, aí foi pro Barcelona agora ele fez apenas cinco jogos nessa volta e um gol marcado e na seleção argentina também o cara marcou época foram três copos do mundo que ele disputou 2010, 14 e 18 foi vice-campeão ainda bem, né a Argentina em 2014 aqui no Brasil e ele foi campeão agora da Copa América em 2021 pela seleção da Argentina fez 41 gols em 101 jogos ali pela seleção da Argentina figurinha carimbada não tem como daqui 15, 20, 30, 50 anos até onde você viver vai trocar ideia sobre futebol você vai falar pô, você lembra do Agüero aquele atacante argentino? bom, jogava demais batia bem na bola era rápido driblava era inteligente dava assistência dava passe pô, pena que teve a contusão e tal mas foi um jogador world class como os europeus costumam falar os ingleses world class classe mundial tá na história infelizmente o Agüero parou mas foi um jogador arço e você? qual o momento do Agüero você mais curtiu na carreira? o que você achava do Agüero? escreve aí pra gente comentar trocar uma ideia beleza? abraço, falou, tchau tchau tchau